Ele vai dar a volta e não vai conseguir descer Ó A troma do filhote aqui à direita é menor Proporcionalmente Olha, olha, olha Eles são super lentes, por isso que fala que tinha escrito lá que eles morrem nas queimadas Ah, por isso que eles morrem nas queimadas É muito artificial, cara Olha É muito bom